Oi galera do canal tudo bem com vocês, seja muito bem vindo a mais um vídeo do nosso canal, mas antes deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Vidente Carlinhos faz previsão bombástica, ele revela que a morte de Gugu tem algo mais por trás, o vidente disse eu não vejo o Gugu caindo naturalmente, alguma coisa está de errado, ou ele tentou se matar por alguns problemas. Em breve, dois grandes nomes da televisão também partiriam. Esses nomes, no entanto, não são revelados. E aí galera esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like, se inscrevam no nosso canal e nos sigam na nossa rede social. Deixe aí nos comentários alguma ideia de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Valeu galera! Tchau!